Essa música chama-se Amor no Leblon, letra do Binho, ele tá sentado ali todo emocionado, tá? Uma música dele já tá fofando na rádio, já tá estourando, salva de palmas pra ele, porque o cara é hiper humilde, mas escreve muito, 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 tá? Vamos tentar. Ô Binho, levanta aí, o pessoal quer te ver. Alô Binho, beleza? Viva o compositor, galera! Mas a saudade é... É, a versão. E é sempre assim, mesmo o brilho da manhã chegar, E pega todo o sol, não faz assim E pra descer, que faça limento, limento A primeira noite chega pra mim Ontem veio com chuva, com chuva Com chuva de leão Que me fez lembrar você Naquela tarde, noite linda E ficando junto Leblon No leblon, no leblon No leblon, no leblon Eu nunca mais vou esquecer Aquela parte de prazer Se for crescendo leblon Se for crescendo leblon Se for crescendo leblon Viva o amor no leblon Me apaixonei no leblon Se for crescendo leblon E o amor é sempre assim Desde o brilho da manhã chegará E cada corpo solta a ti O entardecer me faz alimento E eu na beira-noite chegarei Ontem foi chuva, chuva, chuva de milhão E me fez lembrar você daquela parte bonitina E ficamos no lenão Eu nunca mais vou esquecer Aquelas artes de prazer Eu nunca mais vou esquecer Aquelas artes de prazer Conheci o lenão Você é o lenão Vivi o amor do lenão Me apaixonei no lenão Conheci o lenão Vivi o amor do lenão Eu nunca mais vou esquecer Aquelas artes de prazer Eu nunca mais vou esquecer Aquelas artes de prazer Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer Me apaixonei no menor, se cresci no menor Me riu amor, amor, amor Amor, amora, 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 amora